A Associação de Deficientes Visuais de Itajaí Região, a ADVIR, fez ontem uma festa especial para as crianças que fazem parte da entidade. Foi sim. Olha, lá os estudantes com algum problema de visão são atendidos no contraturno escolar e recebem até aulas de braile. E olha só. Exatamente. Boa tarde. Hoje a gente está aqui na Associação dos Deficientes Visuais de Itajaí Região, a ADVIR, que faz um dia especial, um dia para as crianças, voltado para elas brincarem, se divertirem. A gente está com a professora Adriana aqui, a Gabi está aqui falando com a gente também. Professora, que dia especial para essa criançada. Realmente. Foi um dia onde a gente se preparou com muito carinho. Envolveu os professores de uma maneira geral, envolveu a nossa comunidade, envolveu os nossos pais, que aqui do meu lado está mãe de aluno também. Envolveu pessoas que nos ajudaram para que esse momento acontecesse. Foi muito bom, foi muito socializado. Eles almoçaram aqui conosco, fizeram um lanche também, brincaram. Ali tem os brinquedos onde eles puderam se divertir. Vamos perguntar para a Gabi, então. Gostou da festinha? Sim, eu gostei bastante. É uma coisa que a gente pode se divertir bastante. E gostei mesmo. Pulou na câmera elástica? Sim. Gostou? Gostei. Essa é a primeira entrevista da Gabi, Gabi. O câmera está bem na tua frente, dá um tchauzinho. Aê! Obrigado, Gabi. A gente vai falar agora com a mãe de um dos alunos que também é atendido aqui pela associação. E esse trabalho é muito importante para você e para a sua família também, né? Sim, é muito importante. O Gabriel vem sendo atendido pela Divir desde 2013. A melhora dele é muito significativa a cada dia que passa. Hoje o dia foi muito aproveitoso. Ele aproveitou muito, brincou muito, foi muito bom mesmo. Parabéns, professores, toda a equipe da Divir. Professora Adriana, quem quiser conhecer a associação, até mesmo ajudar a associação, pode fazer isso de forma voluntária aqui em Itajaí. Está aberto, né? Com certeza. A nossa associação fica localizada na rua Francisco de Paula Seara, número 302. No bairro São Judas, né? As pessoas podem estar nos procurando. Com certeza serão bem recebidos. A associação dispõe de um trabalho muito pedagógico, onde nós direcionamos os nossos alunos para uma certa autonomia, né? Ali eles recebem os seus primeiros conceitos, né? Conceitos de como enxergar se eu não enxergo, né? Como conhecer se eu não tenho olhos para poderem ver. Então, ali é desenvolvido esse trabalho dentro dessa oficina chamada de estimulação visual. Professora, então, muito obrigado. Tem muitas atividades que acontecem por aqui. Se você aí de casa quiser conhecer um pouco mais, você pode ligar para cá também. O telefone é o 3349-2297. E agora a gente volta ao estúdio do Balanço Geral, Itajaí.